E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra Onde testaremos dessa vez o fangame Pokémon Super Eevee Edition Um jogo que está completo, fangame promissor Vamos testar juntamente aqui com vocês E olha só quem está de volta, Noob Gamer com a sua carinha bonita É, está recuperado Noob Gamer É o suficiente para trazer um vídeo, né? Estou com a impressão que estou dando uma recaídazinha, mas talvez seja a sua impressão E hoje eu estou de boa, é isso que interessa O amanhã a gente deixa para amanhã Mas o que tem de interessante desse jogo, que isso sim é o que interessa aqui para a gente É que ele tem uma adaptação bem peculiar da história Porque um dos motivos de ele ser um jogo diferenciado É que ele não usa gráficos recentes Nem sequer os de GBA Ele se inspira no Pokémon Gold Crystal Como vocês podem notar aqui já pelos primeiros sprites e aparências mais básicas É meio que um misto Não chega a ser o Pokémon Gold Crystal tradicional Em termos de gráficos É uma versão melhorada deles Uma versão mais polida Mas existe a estética A estética está mantida aqui Olha só todos os botões Tem shift para ir de bike direto Ele virou um insígnio por um momento Isso era proposital Era proposital Vamos lá Vamos lá Deixa eu escolher o nosso nomezinho aqui Seria o Nub No diminutivo certinho Bora Vamos escrever isso direito aí Vamos lá Ok Como é que eu firmo isso Deve ter já me dito como é que eu firmo Acabei de clicar Ah tá escrito Dona ali embaixo O que é que tem esse espaço? Esse espaço eu coloquei Olha Apaguei tudo Vamos começar de novo É o espaço normal do jogo mesmo Não foi que eu coloquei acidentalmente Perfeito Corrige depois Você tá bem professor? Não tá bem né? Eu disse sim Isso é definitivamente o sonho Você é o único que pode fazer isso Olha quem tá prestando atenção nessa história Ok Talvez devesse Porque tem uma caráter peculiar nela Eu pensei que era só uma introdução usual Mas não é o caso Talvez eu seja um jovem Acordando no mundo Pokémon Desconhecendo todo o conceito Esse foi um sonho estranho É, foi um sonho esquisito Mas não tão esquisito Quanto a disposição né Dos objetos no meu quarto Porque percebam só Que meu quarto tem uma mesa gigante Uma cama minúscula E uma mesa imensa Com computador pequeno Na verdade ele é imenso também Comparado comigo Tem um certo problema né De arquitetura Ou pelo menos de decoração Nesse quarto né Porque o espaço vazio dele É impressionante E o tamanho da cama É ridículo O do mundo berço né Mas até é grande pra mim Ele diz o tamanho desse tapete Mas enfim No The Game disso não importa Por alguma razão Isso me deixou bastante Intrigado Vamos embora aqui Da minha residência E aí mamãe Algo de importante Ok Ah Minhas férias de verão Começam hoje Ok Eu vou ser um treinador Pokémon Isso é maravilhoso É sempre bom Ter uma mãe que nos apoia né Seja um Pokémon Uhum Preparo minha mochila Tá certo Algumas coisas importantes aqui Não Não precisa de tutorial não Me dá o meu Olha Um telefone moderno Um smartphone Perfeito Mas o jogo tá completo né Ele é zerável já Ele também tem um Um arquivo reduzido E como é um jogo mais simples Graficamente Ele também é bem menor Em termos de download Então aqui não tem muito espaço No seu celular né Esse jogo pode ser uma opção interessante Por isso também Porque ele só ocupa 100 MB Ok Ela tá impedindo de passar né Vamos tentar falar com o professor É E aí professor Vi pegar meu Pokémon inicial É o professor Cid Ou a professora Cid Eu quero um Pokémon Se é um Pokémon ou nada Interessante as opções né Ok Você quer que simplesmente eu dê a você um Pokémon Sim Uhum Ah ele quer que eu capture um Pokémon Tá certo Ir pra Aurum Creek Onde é que fica isso Crianças hoje em dia Que é tudo fácil né Que é tudo na mãozinha Essa frase é muito frase né De tio pai né Essas crianças de hoje em dia É pra cá que eu tenho aqui? É pra cá mesmo Perfeito É interessante que parece que eu tô jogando um Pokémon Gold Com o mapa ampliado né Interessante isso Vamos lá O que eu faço pra capturar um Pokémon Se eu não posso usar um Pokémon Eu tava nem pensando em relação a isso né Que eu não tenho Pokémon pra capturar um Pokémon Ele usou um Stringshot em mim Eu acho que quando eu não faço nada O jogo Vou tentar escapar Vai porque eu acho que eu não Pra eu conseguir capturar um Pokémon Preciso comprar itens Certo Pokémon me causou algum dano Eu tenho meu HP? Eu tenho O HP meio que infinito né É bem elevado Mas eu tenho o HP Interessante Vamos lá no Comércio Seria esse aqui o Comércio Não É a casa do personagem principal Boa Eu compro uma Pokébolinha gente Preciso capturar um Pokémon aparentemente Mas eu não tenho as ferramentas necessárias Eu acho Como é que sua mãe está passando? Tudo bem com ela? Como é que história? Beleza Ela disse que eu percebi que ela raramente deixa a cozinha Aí eu acusei de sexista Você gosta de coletar? Melhor colecionar Vamos dizer que sim Ele coleciona besouros Ok Tá Tudo bem Peguei uma sidequestzinha pintoresca aqui Hum Eu posso encontrá-los Tem uma casa Onde é que fica isso? Small indoor plants Tipo essa aqui? Ah Entendi Tem outra aqui? Não Beleza Vou cumprir a missão com um item que estava dentro da própria casa do rapaz Curioso isso, né? Interigante Deveria tentar aceitar essa missão e tentar cumprir lá rapidamente Ou Ir Tentar outras coisas no futuro Bom Vamos interagir com as plantas aqui aparentemente agora Não estou tendo muito sucesso Muito êxito Vou citar essa aí pela esquerda da cidade Eu queria comprar só uns itenzinhos aqui Aqui foi onde eu peguei minha missão Aqui o laboratório Aqui o laboratório Não é aqui o laboratório O laboratório é lá Aqui é a minha casa Como é que eu faço para pegar um pokémon, gente? Como é que eu faço para caçar um pokémon sem ter pokébolas? Não tem nenhuma lojinha Então Pode me ensinar, cara Ok Aqui o monstro Era gigante Você tem certeza que não era simplesmente um pokémon? Sabia que você não iria acreditar em mim Vou dar uma checada Deve estar por lá ainda Tudo bem Ah, o Eevee, gente É o Eevee que eu tenho que pegar Então vamos catar o Eevee, né? É o nome do jogo, inclusive Inclusive ele é um item Um item Ele é um pokémon fortalecido Segundo a vida descrição do jogo Fortalecido também Não muito amistoso, né? Eevee, não fazer nada com você Vamos escapar aqui das criaturas selvagens Ainda bem que eu tenho bastante vida, né? Será que eu pego esse item? Não é acessível Vamos continuar Então isso Fica um pouco o meu trabalho Na minha questão aqui Uma coisa que eu queria Ver nesse jogo É impressão minha O Eevee ganhou experiência Para eu ter fugido Tem alguma coisa que subiu ali nele Não foi não? Mas tem uma peculiaridade desse jogo É claro que o Eevee fugiu de novo Que... Eu esqueci O que eu ia dizer Com essas fugas consecutivas Perdi minha linha de raciocínio É que o Eevee entrou aqui dentro Não tem outra alternativa Eevee, meu garoto É um pokémon? É um Eevee? Participe do nosso time Ou será que eu vou convencê-lo a entrar, né? Para o nosso time aqui Não tem ninguém por aqui Me pergunta se ele pertence Então, amiguinho Você quer... Quem é o seu treinador? Onde está, na verdade? Esse é o local? Sim Esse aqui é o local O que é que estamos buscando? O Eevee, aparentemente Ele tem algum poder especial Como eu tinha falado para vocês, né? Poder especial? Sim O chefe é que a gente roube ele Deve estar por aqui em algum local Eevee, vamos nos ajudar aqui Vou te salvar, Eevee Usando você Para enfrentar eles, né? Que é um salvamento meio pitorejo Porque eu não vou fazer nada por mim mesmo Você vai fazer tudo Então, não sei por que a minha parte é importante Ok Não vejo outro Eevee por aí Nos desse Eevee O quê? Não Esse Eevee não é de vocês Você sabe o que nós somos? Nós somos o Team Rocket Nós somos os maiores criminosos A maior organização criminosa do universo Nós pegamos o que nós queremos Quando queremos? Então, dê esse Eevee aí Ou então Ou o quê? Ou então batalharemos com você A batalha? A batalha Pokémon? A organização criminal Vocês... Estão esperando algo pior Pois é, eles têm uma certa ética Interna O que é sempre surpreendente Eu acho que eles querem batalhar conosco Aí, vamos nos juntar Nos juntar, né? Eu gosto dessa experiência de união, né? Você entra com a parte de tomar porrada Eu entro com a parte de ficar olhando Não, de dar ordens, né? No BigGamer Você dá ordens Vamos lá dar um tacklezinho nele Beleza? Uma peculiaridade desse jogo Que eu queria testar E foi essa linha de raciocínio Que eu queria retomar aqui com vocês É que aparentemente Quando eu estou jogando contra um adversário Eu tenho vários Pokémons da minha equipe Eu jogo todos os Pokémons da minha equipe Para enfrentar os adversários Não apenas um Da mesma forma, os adversários Quando tem vários Pokémons Eles também jogam em equipe Quando eu falo em equipe Não são dois Pokémons São vários Peculiar, né? Beleza Derrotei eles aqui Ou melhor, o Eevee derrotou É interessante toda essa lógica, né? Da batalha Eu vim aqui para salvar o Eevee Mas o que eu fiz? Eu dei ordens E a ordem foi uma só várias vezes Eu disse a ordem Bata neles Foi isso que eu falei A única golpe que ele tinha de bater Foi a única coisa que eu fiz E aparentemente eu salvei o Eevee Eu gosto, né? Quando você ganha Um certo prestígio Por não ter feito absolutamente nada Ok, essa é a sua culpa Por ter feito usar esse mal de cara pediota Fique de lado Eu vou mostrar o poder do Eevee Mas o meu Eevee Tá mostrando aqui também Um poder brilhante aqui Interessante Ele evoluiu no Vaporeon Mas eu acho que é Não é permanente As pessoas também estão estranhando ali Vamos mostrar o Vaporeon O que a gente tem Acho que o Golpes Aquáticos É isso que a gente tem agora, né? Ou não Vamos atacar aqui Eu não sei se esse jogo tem tempo Porque eu tô achando meio... Vamos tentar esperar É, se eu espero O jogo me bate Então não é por turnos É por tempo Dá pra dizer que é em tempo real? Mais ou menos, né? Acho que dá pra dizer Não é o tipo de jogo curto tanto, né? Jogando Pokémon Eu gosto de levar meu tempo Às vezes tempo demais Ok, o Vaporeon está brilhando Que ele vai se tornar agora, hein? Hum, Joutel Mas é O Vaporeon não pode evoluir Para um Joutel É que ele regrediu e voltou, cara E vê que tem habilidades diferenciadas Esse é o poder especial dele O Joutel não é o teu tipo elétrico, assim? E elétrico não é super efetivo Contra o nosso último Pokémon? É Ok E o Joutel está prevendo também Os Pokémons que eles vão utilizar, aparentemente Ok Noob Gamer, foca na batalha Senão tu vai morrer Beleza Não estou morrendo muito No momento, né? Não tem muito risco Mas vocês viram aí a batalha do adversário já, né? Como é que funcionou Ele jogou os dois Pokémons dele É porque isso ainda entra dentro De um habitual de Pokémon, né? Batalhas em dupla são típicas Em Pokémon Até batalhas triplas existem Só que nesse jogo Se você tiver quatro Pokémons Que eu acho que é o limite Que você pode ter no seu time Você joga os quatro Ok Viu uma imagenzinha lá no Poké Harbor Que eu não fui pegar esse jogo De uma batalha Que envolvia quatro Pokémons Bigs é o idiota Nós não disponemos Fui das crianças Então o que você diz De um Uma saída estratégica Também saída estratégica Como é que o nome diz Em português? É uma retirada estratégica Ótima ideia Bigs Vamos sair daqui E é isso, né? Meu super IV Que se transforma em tudo Salvou o dia Ou vamos dizer Que eu salvei ele, né? Como a gente estava falando antes E você evoluiu? Que incrível E quem você é? Jovem Aroto Meu nome é Nubi Quem é você? Eu sou o dono desse tipo Estava em uma posição meio esquisita Aqui, né? Estava Meio Que colocando um pouquinho De mais pra frente É muita beleza pra vocês, né? Compreenderam? Estou parecendo O Salah depois da Grip Suína Um pouco Que abateu o Egito Essa aqui é a minha casa Meu laboratório Para ser mais preciso Meu nome é Professor Carvalho Você parece estranhamente familiar Eu acho que eu vi você Num sonho ou algo assim Hahaha Bem estranho, de fato É bem estranho mesmo Ficar sonhando com homens De meia idade, né? Sobretudo pra um jovem Mas... Ok E o João Ó, o Jouton voltou a ser um Eevee Como isso é possível? Haha Você vê? Esse Eevee não é um Pokémon normal Isso é perceptível Ele tem uma estrutura de DNA corrompida Ih, rapaz Isso é uma boa coisa Tem que levar Alhar o médico Talvez até Algum tipo de cientista Esse vídeo já é um cientista Você lembra, professor? O que é importante É que dá o Eevee a habilidade De mudar de evoluções Uau, legal Sim Ele tem o potencial de evoluir De qualquer forma Mas Até o momento Eu só consegui evoluir Para o Vaporeon Aí tá a primeira vez Que ele evoluiu no Jouton Ah, é isso que tá dizendo aqui Primeira vez que ele evoluiu Para o Jouton Ele evoluiu Quando eu tava batalhando Contra esses criminosos aí Time saiu alguma coisa assim Foi uma batalha incrível Eevee Né? Era o Eevee gritando o próprio nome Interessante Parece que o Eevee Precisa de batalhas reais E de experiência Para evoluir Hum Eu acho que eu fiz tudo O que eu podia Então ele vai me prestar O Eevee dele basicamente Ou vai me entregar mesmo Então Jovem menino Ou melhor Jovem homem O que você me diria De se tornar O treinador do Eevee? Espera Você está falando sério? Claro O Eevee precisa de um treinador Ele precisa batalhar Batalhas de pokémons Precisa ver o mundo E eu estou muito ocupado Ou talvez Preguiçoso Para treinar Por mim mesmo Mas sincero Professor Carvalho Nesse jogo aqui Além disso Eevee parece ter Criado um certo laço Com você A gente só fez uma batalha Gente Claro que sim Não vamos terminar o jogo aqui O que será que aconteceria Se eu dissesse não Será que o jogo acabava mesmo? Seria engraçado O jogo parece ter Uma certa tonalidade de comédia Com o nosso querido Noob perseguindo coisas estranhas Do mundo pokémon Então Não sei Poderia acontecer Excelente Você é um treinador Pokémon oficial Incrível Eu sempre quis me tornar um treinador E agora você é um pokémon Treinador oficial Você precisa levar isso aqui Me deu aqui O RPG O RPG Boa nome O RPG é um jogo O RG Aqui do treinador pokémon É tudo que os treinadores precisam carregar com eles Muito legal Estou vendo até que tem a minha imagem Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu a minha imagem Estou depressa? É a mesma observação que eu estava falando Ele nem sequer respondeu Nem se dignificou Identificar que eu tinha dito algo Você vai precisar disso aqui também Um tetraelement O que significa isso? Ah Ele me permite escolher Tal qual forma o Eevee vai se transformar Não preciso de tutorial Até porque eu não vou evoluir tantas vezes Eu acho No jogo de experimentação apenas Você deveria ir para Pokémon Academy Invento e Siri Fica no sudoeste Sudoeste? Eu acho que é Sudoeste Daqui Uhum Deve ser o local perfeito para treinar o Eevee Academia, Pokémon, parece bom Então sua jornada Pokémon Está oficialmente iniciada O mundo é grande e misterioso Você vai enfrentar muitos desafios e triboações E desenvolvimento de personagem e plot twists Aqui quebrou um pouco agora a parede Então cuide bem do Eevee E dê a ele uma oportunidade ampla De crescer E uma boa sorte para vocês dois Então você está preparado para uma aventura épica Eevee Parece que sim, né? E obteve o Eevee aqui Não Olha só Cada forma tem um novo nome Mas são os nomes tradicionais Eu posso mudar o nome de cada forma Aparentemente eu posso Eu já posso escolher em qual forma Eu quero que ele fique Por padrão Eu vou escolher Normal, vai Vou ficar com o Eevee tradicional Ok, parece que a minha parte termina por aqui Pensei que o professor ia dizer alguma coisa estranha Temos algo peculiar acontecendo aqui no jogo E começou Agora nós esperamos 28 dias até o reboot Chefe Qual é aquela ameaça do Eevee? A ameaça do Eevee é simplesmente isso Uma ameaça vazia Ok As engrenagens estão se unindo E não podem ser paradas A terceira geração é inevitável Pois é, naquela terceira geração veio As pessoas de fato ficaram bastante chocadas Quando viram Os pokémons que iam surgir Sobretudo Vocês vão lembrar os pokémons da terceira geração esquisitos Não estou lembrando um agora Beleza, então a gente não vai fechar essa piada Vamos confundir os pokémons de uma geração para outra Capítulo 1 O começo do fim Eita Que dramático Oi vizinho na porta da casa Vamos tentar dar uma testada Se ele buga aqui quando ele anda atrás de mim Por enquanto tinha de boa Mas é interessante como o jogo Diferencia por pequenas características Uma que eu não imaginei Até porque eu não tinha lido na descrição Que isso poderia acontecer É justamente o quão ampla é a tela Isso chama bastante atenção mesmo Você está acostumado quando joga um jogo de pokémons A ter um certo zoom Por assim dizer No seu personagem O cenário não fica tão amplo É, já colhi A barulha que estava aqui Pensei que podia ter crescido de igual Você tem um pokémon? Está certo Você precisa de um tutorial para a batalha? Não precisa de um tutorial Na verdade seria interessante ter um tutorialzinho Só para a gente ter uma confirmação a respeito Da dinâmica De não ter Um momento onde eu possa Fazer minha batalha Ah, ele ia só me explicar Quer me ensinar ou não, cara? Então Não Uma vez que eu neguei Ele não me permite mais uma nova oportunidade Então eu resolvi a situação Tem um monstro seguindo você Não é um monstro Na verdade, tecnicamente não é um monstro Você sabe que pocket monster é exatamente o que está dizendo Monstro de bolso Então o nosso amigo aqui tem razão Deu um olá para o Eevee Ok Ele está dizendo que ele parece um pouquinho assustador Um pouquinho esquisito Ele disse que é a tua cara que parece Justo Esse é o tipo de maturidade que a gente quer ver aqui O que você quer, Larry? Ah, certo Então alguém roubou um pokémon do laboratório Ah Ok Eu pensei que você era o ladrão No primeiro momento Uhum Tá Será que é um membro da equipe Rocket Ou é uma missão paralela? Não entendi bem Não entendi bem o Larry Que tem medo de pokémons Como o Eevee, né? Que é muito simpático Que ele contra uma enfermeira Joy aqui Beleza Considerando, né? Que é um roubo Ele está num pokémon Que é uma espécie de versão Não exatamente Mas por alto Reminiscente do pokémon Gold Quando eu te falo em gráficos bastante Talvez seja uma versão do Red Quer dizer, do Red Do Silver O ladrão em questão, né? Já que é o ladrão tradicional Eita, nós bugou o jogo Mas acho que é bugada proposital O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Hum O que a gente lembra bem, né? O que aconteceu antes Foi que no evento Que rolou em off E tivemos uma previsão ali Ele tinha um certo envolvimento Dos malignos Num ambiente Que parecia também Lembrar um pouco bugs, né? Talvez o mundo esteja se deteriorando Esteja se tornando Um mundo bugado Pode ser também, né? Ok O nome é Silver Não esqueça É o próprio Silver mesmo Já quer me roubar? Já quer me roubar Tá Vamos enfrentar ele aqui então A batalha é periculosa Eita, bom Ok Vamos tentar aí De Quick Attack Sei lá Em quem Em alguém Não vou conseguir vencer isso aqui Talvez Talvez eu consiga Quick Attack em alguém O que está na frente É bom Deve ter uma lógica também De posicionamento Se eu posso bater Em certo o Pokémon Eu só estou querendo bater rápido Porque eu não quero morrer, né? Estou meio confuso aqui Aparentemente Um já foi Beleza Acho que cabem uns testes Depois dessa batalha Acho que eu vou testar Umas coisas aqui Da dinâmica de combate E não tem depois Dessa batalha, aparentemente Espera aí Que eu tenho que usar Algum item Se eu quiser sobreviver Espera aí Espera aí Item, item, item Morri Tá Tá bom Vai ser parte do evento? Será que tem um ícone Lá embaixo Aconteceu o que com esse ícone? Continue? Sim Voltei A Auruntown Não sei se eu perdi dinheiro O que aconteceu exatamente Mas deixa eu testar Umas dinâmicas Dessa batalha aqui Contra o Pokémon Selvagem Vamos ver Tá String Shot Vamos esperar Ver o que ele faz Várias vezes Outro String Shot Ele vai batendo ali Tem o seu momento Um certo período de tempo Não tem muito segredo Vamos tentar usar um item agora Vitória Ganha até um dinheirinho O famoso Pokémon que dropa dinheiro Sempre bom Quando as criaturas selvagens Tem um dinheirinho ali no bolso É um metapode Então ele só vai endurecer Esse é um bom método De testar coisas Eu acho Deixa eu ver Tá A gente estava testando aqui Se ia acontecer alguma coisa Mas ele não está fazendo nada Então quando eu venho Na tela de seleção de itens Incluindo meu tetra elemento O jogo pausa Legal Tá Recuperei Acho que não Dá um Chandra Shock Que é melhor Tá Acho que eu entendi Acho que é só isso Exatamente Tem algumas outras coisas Interessantes Que ele poderia Estar testando Mas no momento Não vem nada à mente O primeiro Pokémon Que ele usa É um Pokémon aquático Ele pode começar Desse jeito Então Vamos ver que eu tenho Rematch Talvez nem tenha Rematch Nem se é o certo Rota 2 Eu queria chegar Numa Enfermeira Joy Que é sempre O fim de um ciclo Antídoto Tá Vamos fugir Tomei um danozinho Entretanto De conseguir fugir Tenho que me adaptar Tem uma pedra no caminho Que eu não posso tirar ainda Bem interessante Esse jogo Estigante A certa parte Não estou entendendo muito bem Como funciona Esse sistema aqui Desse ícone Embaixo Aqui vai ficar Entendi muito bem Não Ele sumiu Agora Tem um rematch Assim Estou de boa De vida Não muito Deixa eu ver O que eles tem De itens Quanto cura Também Vamos usar Uma poção Curou tudo Perfeito Lá cura bastante Vamos então Fazer o rematch Contra o nosso Querido Silvia Chega aí Silvia Beleza É suposto Eu ganhar Aqui mesmo Vou colocar o nome Dele de novo Inclusive Vamos lá Supondo Que ele batalha Do mesmo jeito Que da última vez Eu vou ter Uma vantagem Grande Agora O começo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu fiz certo? Não sei Se eu fiz certo Agora eu fiz certo Beleza Pode usar ainda A mesma coisa Vamos lá Como é que eu estou de vida? Estou bem né? Estou bem Estou tranquilo Ok Agora a gente tem que Vem aqui E Não Defende não Gente Item Item Tá A gente volta No nosso tetralement E volta a ser normal Eu acho Como é que eu estou de vida? Estou mal Vamos atacar aqui Mas acho que estou de boa Ou não 168 de vida É bastante vida né? Ou não Não é o suficiente Será que está quase matando Não Estou de boa Estou de boa Estou de boa Então as confusõezinhas aqui rolando Uma coisa meio Desesperadora Começamos a batalha dessa vez Apesar dos percalços Great job Uhum Me acusou né? De usar cheat Não é o primeiro Se bem que não é tão comum né? Até porque meu desempenho não é né? Muito impressionante no geral Então As acusações aconteceram De cheats Mas não são típicos Ok Tá Vai treinar Pode me derrotar Aquela historinha de sempre Blá 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 Continua a tua vida aí Perfeito Deixa eu ver se eu chego em uma cidade Pra concluirmos o vídeo aqui Em grande estilo Encontrando uma enfermeira joia Chegamos numa cidade E encontraremos uma enfermeira joia Aí sim É clássica também né? Explicar nossos dispositivos? Não Só quero rilar a enfermeira joia Olha Tem aqui o compartimento Beleza Ok Uma tela de progresso Meio peculiar né? Pra cura Mas tudo bem Ok É que é pra salvar o jogo Legal Mas é isso Então vamos encerrar o episódio por aqui Já estamos com um bom tempo E bem interessante esse jogo né? Tem vários elementos É uma mistura bem peculiar De elementos inesperados Por assim dizer Como eu falei pra vocês né? Tem esse mapa um pouquinho maior Onde você consegue ver um pouco mais O personagem É menorzinho Tem o pokémon seguindo você Que é um pouco mais comum Tem essa trama Que parece ter certos mistérios envolvidos Talvez até com uma certa quebra De quarta parede Parece também né? Sugerir isso No ICN Tem também um IV Com essa dinâmica De ele poder né? Evoluir em todos Em vários né? Tipos de IVs diferentes Então todos a gente viu Que tem uma limitação ali Mas Em algumas das evoluções dele Não é apenas as três clássicas O que também é bem legal Então vários sistemas interessantes Desse jogo aqui Então pra quem quiser jogar aí Um fangame Interessante Instigante Não tenha dúvida Essa pode ser uma opção O que eu não testei aqui Mas eu te vi nos adversários Um pouquinho Como o próprio Silver Vocês viram ali né? Que é o adversário Joga os três pokémons Contra o meu único Ou melhor né? Os pokémons que eu tenho Então se eu tivesse Até quatro pokémons Segundo eu li na descrição Os quatro entrariam em combate simultâneo Eu vou pensar como seria Esse combate simultâneo Entre quatro pokémons Seria caótico a princípio Não tenho dúvida disso Mas aí né? É uma situação É uma peculiaridade do jogo Que pode ser interessante Pra alguns E pra outros Pode ser né? Um impeditivo né? Acho que pra mim seria Já que eu gosto tanto né? Do fato de pokémons Ser um jogo Em turnos Ele ser dessa forma Dar uma quebradinha Então Pra mim não seria interessante Mas claro que não é um defeito É um sistema próprio Que é E pode ser Pra algumas pessoas Bem legal E é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia Em mais um vídeo E fui! Lembrando que eu entendi muita coisa né? 100% Eu tô Primeira vez jogando Compreendendo junto com vocês né? Então Algumas das minhas percepções Pode não ser né? Muito verdadeiras